Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui, a Vozela, a este projeto que vão assistir de Cultura Entre Pontes, este projeto que vão, é resultado, tudo aquilo que vão assistir hoje, fora o início que já explico, é resultado de três dias de intensas oficinas de aprendizagem do canto a vozes, um património polifónico que é muito característico aqui da região mas que se está a perder, e nesse sentido foi feita esta candidatura que apoiou um projeto desenvolvido pela Ruris, depois com os municípios de Severo do Voga, Vozela, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades. E assim, em quatro municípios, cerca de dez mulheres reuniram-se, aprenderam com as suas cantoras profissionais estes temas e depois juntaram-se, isto aconteceu tudo numa semana, foi um esforço muito grande de parte de todas e vou esperar que todos apreciem este trabalho. Antes de começarmos, temos aqui, para marcar o que é este canto polifónico que acontece, da parte do município de Vozela, vamos ter, para começar e também com as suas polifonias, o grupo de canta, ai desculpem, estou a passar à frente uma parte, antes disso, perdão, eu vou chamar aqui porque é importantíssimo ter as palavras da vereadora Carla Maia. Ora então, muito boa noite. Obrigada, Filipe. Eu vou só tirar aqui o micro. Ora então, muito boa noite. Boa noite, Vozela. Muito bem. Ora bem, então hoje, nesta noite tão quente, tão esplêndida, neste lugar maravilhoso que é o Parque da Liberdade. Estamos aqui hoje para, no fundo, culminar aqui com uma atividade que é estas oficinas do canto polifónico feminino. Portanto, uma das atividades que está enquadrada no âmbito da candidatura que foi feita de Programação Cultural em Rede, que envolveu quatro municípios, portanto, que têm muito em comum, que juntos elaboraram esta candidatura e cumprimentar, naturalmente, o executivo que está aqui de Severo de Boga, o Almeida Costa, o vice-presidente, o vereador Raul Duarte, mas também cumprimentar o meu vice-presidente, que está também aqui presente, o chefe de cabinete, a Teresa Sobrinha e a Clara Vieira, portanto, cada vereador responsável dos municípios que estão envolvidos nesta candidatura. Portanto, isto não é mais do que congregar esforços, congregar energias, permitir também que haja esta união entre os municípios que têm tantas características em comum, nomeadamente a vertente cultural, a vertente musical, para além de todas as outras características que têm em comum e que também permitem que se construa projetos desta natureza e, como disse a Felipe, é muito bem, portanto, se construa no espaço de poucos dias, se consiga mobilizar aqui cerca de 40 mulheres que tiveram oficinas com 4 formadoras e dizer já o meu obrigado a todas as formadoras que estiveram envolvidas nestas oficinas, em especial à Joana Negrão que esteve aqui com as mulheres de Vozela, que fez um excelente trabalho com elas e que foi acima de tudo uma experiência também de convívio, interação e aprendizagem também. O objetivo é que cada vez mais exista, e esse era o objetivo principal destas oficinas, que exista, portanto, este perpetuar do canto polifónico. Vozela tem muita tradição de canto polifónico, nós temos muitos grupos que em diversas atividades e no seu dia-a-dia vão perpetuando toda esta arte, que é uma arte, portanto, o canto polifónico e o município também tem feito naturalmente o seu trabalho de promoção e de incentivo através das várias iniciativas que são feitas ao longo do ano, que neste ano e meio que não foi possível atender da situação de Covid, mas hoje é o culminar também desse trabalho, deste reavivar, deste voltarmos a estarmos juntos e é bom olhar para esta plateia, deste anfiteatro, neste local tão bonito do Conselho Vozela. Ontem tivemos em Ceberdo Boga, no concerto igual, portanto, nem sempre tudo é igual, portanto, hoje será naturalmente diferente, mas tivemos em Ceberdo Boga, que é a terra do mirtilo, estamos em Vozela, que é a terra da boa gastronomia, dos bons pastéis e da boa vitela, de lafões, entre outras coisas mais, nomeadamente pelo acolhimento que todos vós têm, quando recebem alguém fora, portanto, do Conselho. Vamos estar em São Bento Sul, que é, portanto, a parte do Termalismo e em Oliveira de Frados, que é a capital do Franco. Portanto, todos estes quatro municípios juntam aqui um conjunto de características ótimas, não a parte cultural, mas a parte gastronómica e a parte também do património imaterial e imaterial. Há os grupos que vão atuar antes daquilo que são o trabalho do Columinar das 40 mulheres dos quatro municípios, portanto, o grupo de Cantares de Levites e é o grupo de Cantares da Associação Arquitetiva Cultural de Carvalhal Vermelhas, portanto, vão fazer aqui a abertura deste espetáculo. De seguida, vamos ter um trabalho, portanto, realizado pelas quatro formadoras e, portanto, eu desejo-vos a todos um bom espetáculo, um cumprimento especial a todos vocês e, portanto, que venham mais noites como estas, que nós estamos a precisar, efetivamente, de ânimo e motivação e motivos para sair de casa, porque precisamos mesmo disso. Portanto, a todos, um bom espetáculo. Obrigada. Então, peço que subam ao palco o grupo de Cantares, os amigos de Levites. Uma salva de palmas para eles. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bozela. Boa noite, maravilhoso público. Vamos cantar, não vou apresentar agora ao grupo só no final, vamos cantar para vocês aqui três canções, que é Ao Romper do Dia, Pito Risso e Ladeira do Castelo. Não nos deram mais tempo, por isso vamos respeitar. Muito obrigado. Aplausos. 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 Me pito o riço Do meu nascer em janeiro Olhe, 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 deixa-me crescer a crista Deixa-me crescer a crista Vou cantar ao teu coleiro Olhe, olhe, deixa-me crescer a crista Deixa-me crescer a crista Vou cantar ao teu coleiro Vou cantar ao teu coleiro Vou cantar ao teu quintal Vou cantar ao teu coleiro Vou cantar ao teu quintal Olhe, 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 vou cantar lindas cantigas Vou cantar lindas cantigas, cantigas de Portugal Olhe, 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 vou cantar lindas cantigas Vou cantar lindas cantigas, cantigas de Portugal Chamaste-me coradinha À sombra da macieira Chamaste-me coradinha À sombra da macieira Olhe, 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 não te deixes abanar Não te deixes abanar Já não achas quem te queira Olhe, 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 não te deixes abanar Não te deixes abanar Já não achas quem te queira Já não achas quem te queira Quero o teu, ó coradinha Já não achas quem te queira Quero o teu, ó coradinha Ou, ó, oi, no ventre da tua mãe No ventre da tua mãe Já te amava menina Ou, ó, oi, no ventre da tua mãe No ventre da tua mãe Já te amava menina Isso não podia ser Já teu amado a menina Isso não podia ser Olho, 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 você não adivinhava Você não adivinhava o que estava para nascer Olho, 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 você não adivinhava Você não adivinhava o que estava para nascer O que estava para nascer Uma menina tão bela O que estava para nascer Uma menina tão bela Olho, 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 olho Eu via a minha janela, eu via a minha janela Eu via a linda vila de Bozela Oh, e oh, oh, e da minha janela eu vi a da minha janela Eu vi a linda vila de Bozela Agora é que vai, que vai, agora é que vai, Candi Agora é que vai, que vai, agora é que vai, Candi E a ladeira do castelo é alta, eu ainda subi A ladeira do castelo é alta, eu ainda subi É alta, eu ainda subi, quem é, há de rebaixar Quem é alta, eu ainda subi, quem é, há de rebaixar Já morreu a labrindinha, já não há quem queira amar Já morreu a labrindinha, já não há quem queira amar Já não há quem queira amar, só tu, minha linda rosa Já não há quem queira amar, só tu, minha linda rosa Para si as com sériasinhas, se a isto estão a enganar Para si as com sériasinhas, se a isto estão a enganar Agora é que vai, que vai, agora é que vai, Candi Agora é que vai, que vai, agora é que vai, Candi A ladeira do castelo é alta, eu ainda subi A ladeira do castelo é alta, eu ainda subi Obrigada pelos vossos aplausos e assim terminamos a nossa atuação Quero, não podia deixar de agradecer ao município de Bozela Em especial à excelentíssima senhora variadora Doutora Carla Maia Pelo convite que nos fez É uma honra estarmos aqui em Bozela Aqui a cantar para vocês todos Nós somos o grupo de cantares da associação Os Amigos de Levidas Fica na freguesia de Câmara Conselho de Bozela, claro Quero também felicitar os grupos que se vão seguir E para todos vocês Boa noite e continuação de uma boa festa Muito obrigada por tudo Obrigada Obrigada ao grupo Para todos os Amigos de Levidas Para esta apresentação Vamos agora chamar o grupo de cantares de Carvalhal de Vermilhas Uma salva de casa Obrigada ao grupo de cantares de Carvalhal de Vermilhas Obrigada ao grupo de cantares de Carvalhal de Vermilhas Boa noite Já dispensamos apresentações Porque a Filipa já nos apresentou Como pertencendo realmente à freguesia extinta de Carvalhal de Vermilhas E agora sim, à união de freguesias de Carvalhal de Vermilhas e Câmara E vimos então apresentar-vos três cantigas A Santa Combinha Que mais tarde vocês vão ouvi-la Mas com um tom completamente diferente Teremos também o São João E ainda a Ramboia No final, caso queiram Como a Ramboia é extremamente fácil Agradecia que também vocês pudessem ajudar-nos no refrão Que vão gostar Muito obrigada E não vou alongar mais Obrigada pelo convite que foi feito Esperemos que realmente as polifonias tenham vindo para ficar Elas já existem há muitos anos Mas que nós possamos dar-lhe continuidade E vocês vão ter oportunidade Não só agora aqui, à vossa frente Que existe juventude Mas também no grupo que se seguirá Existe realmente muita juventude O que significa que, possivelmente As polifonias poderão ainda permanecer durante algum tempo Então cabe-nos a nós Que essa identidade, essa cultura Não se perca Muito obrigada a todos Obrigada 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 Senhora Santa Santa Calvinha Santa Calvinha Perto vem o vosso dia Perto vem o vosso dia Perto vem o vosso dia Alegrino Alegrair-nos moças todas Vamos lá em rumaria Senhora Santa Calminha, vamos lá a Rua Maria, vamos lá a Rua Maria, vamos lá a Rua Maria. Senhora Santa Calminha, quem lhe barreu a capela, senhora Santa Calminha, quem lhe barreu a capela, quem lhe barreu a capela. Com as moças de Berninha, com raminhos de Marcela, senhora Santa Calminha, com raminhos de Marcela, com raminhos de Marcela. A Rua Maria Ai, sei lá, vai deixar eu vir e ai, ele vai retornar a vir. A Rua Maria Ai, sei lá, vai deixar eu vir e ai, ele vai retornar a vir. A Rua Maria Ai, amém, é eu, ele vai retornar a vir. A Rua Maria Ai, acorda-se em João, acorda-i, ai amém, é eu, ele vai retornar a vir. Ai, amanhã é o teu dia Ai, sajam eu pra vir as moças Ai, fiz uma fonte de prata Ai, fiz uma fonte de prata Pai, as voces não vão à fonte Ai, sem João tudo se mata Ai, sem João tudo se mata Como disse, caso que é, pode acompanhar-nos no refrão A Ramboia já é velha E a Ramboia já cantou Quem me dera agora vir O rapaz que já cantou Adeus, oh Ana Adeus, oh Jóia Adeus, oh Ana Vamos todos para a Ramboia Adeus, oh Ana Adeus, oh Jóia Adeus, oh Ana Vamos todos para a Ramboia Eu para a Ramboia não vou Que me rola a minha mãe Adeus, oh Ana Adeus, oh Ana Adeus, oh Jóia Adeus, oh Ana Vamos todos para a Ramboia Adeus, oh Ana 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 Vamos todos para a Ramboia Nascemos para a Reinação Diga quem nos está a ouvir Cada qual é para o que nasce Nascemos para divertir Adeus, oh Ana Adeus, oh Ana Adeus, oh Jóia Adeus, oh Ana Adeus, oh Ana Vamos todos para a Ramboia Adeus, oh Ana Adeus, oh Ana Adeus, oh Jóia Adeus, oh Ana Adeus, oh Ana Vamos todos para a Ramboia Obrigada Obrigada Carvalhal Vermilhas ao seu grupo Cantares por esta participação também Vamos agora dar continuidade ao espetáculo e para isso eu chamo ao palco o diretor artístico do projeto do Canto de Vozes Paulo Pereira Boa noite Já acho que já toda a gente disse tudo portanto eu vou só fazer um bocadinho de tempo para eles irem entrando só vamos fazer um espetáculo de cerca de 11 modas como foi dito inicialmente isto foi preparado em 3 oficinas bastante intensas mas apenas 3 oficinas e o ensaio geral portanto foi em 4 dias que se juntaram as vozes todas dos municípios o que vão ver agora hoje estão cá 39 mulheres este ano o projeto é vocacionado isto aqui tem um alto azar também desculpem lá está aqui muito muito obcecado com o microfone 39 mulheres sendo que para o ano vai haver mais uma leva de polifonias em que os homens vão poder entrar como repararam nos grupos que precederam os homens fazem também parte destas polifonias mas quem faz as vozes todas são as mulheres portanto realmente quem tem um protagonismo nestas polifonias são as mulheres e é um bocado por causa disso que se fez estas oficinas foi para dar esse conhecimento a todas as pessoas aqui da região que quisessem e lançar essa semente principalmente para as mulheres mais jovens portanto vão ver que o grupo tem desde crianças de 4 anos a crianças um bocadinho mais velhas e é essa a diversidade eu vou ter que interromper porque que é bonita de ver e pronto eu deixo-vos com isto e com este poder de 40 vozes em conjunto que com esta média de idades e com tantas mulheres realmente há muitos anos que não se deve ouvir nestas serranias portanto é um prazer partilhar isto com todos os que estão aqui presentes e que esperemos que inspire toda a gente a querer cantar este património porque é isso o património e a cultura é o que nos torna é a nossa identidade já aqui disse também a Isabel Carvalhal de Vermilhas é mesmo importante portanto não é com a vida acho que as pessoas perceberam um bocadinho isso que aquelas coisas que nós pensávamos que eram acessórias o poder sair de casa o respirar ar puro o cantar não é assim tão normal eu ainda me emociono sem haver tanta gente a assistir a um concerto porque realmente tivemos muito tempo sem poder fazer isto que está aqui a acontecer e acho que é importante darmos valor a isto porque é é emoção em estado puro pronto eu deixo-vos agora com o grupo eu espero que já estão todos certos a Isabel já está entre nós já está pronto eu tive que encher chorizo durante dois minutos porque foi-me pedido isso obrigado pronto o Jorge vai dirigir o cor das 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 39 mulheres isto parece aquelas coisas bíblicas não são 40 são 39 sendo que ao todo participaram 47 mulheres nestas oficinas portanto em cada concerto o número vai variando porque obviamente isto de agosto há muito casamento e muita muita coisa para fazer e portanto é difícil ter toda a gente junto ao mesmo tempo mas de qualquer forma ter 39 acho que já vai dar bem a ideia do poder destas polifonias o que está acontecendo porque eu não estou a chance a gente eu não estou a chance a chance a chance Amém. Lá vai o luar, lá vai o luar, atrás dos pinhais. Adeus, meu amor, para nunca mais. Para nunca mais, para nunca mais não. Adeus, meu amor, do meu coração. Adeus, meu amor. Aplausos. 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 Para fazer um lenço novo para dar ao meu marido. Para fazer um lenço novo para dar ao meu marido. Para fazer um lenço novo para dar ao meu marido. Para fazer um lenço novo para dar ao meu marido. Para fazer um lenço novo para dar ao meu marido. Para fazer um lenço novo para dar ao meu marido. Para fazer um lenço novo para dar ao meu marido. Ibirabão, vão, vão. Ibirabão. Eu chamava só a Joana para explicar o que é que foi esta experiência imersiva aqui em Rosela. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou a Joana. Foi um prazer e uma honra enorme poder fazer parte deste projeto. Foi um convite que eu aceitei de imediato. Eu estive imersa nas polifonias durante muitos dias até vir para cá para aprender. E foi uma experiência maravilhosa e muito rica poder aprender este repertório. Lá em casa já ninguém podia ouvir as polifonias. Já estavam todos... Ouvia durante muitos dias, muitos dias, muitos dias sempre as mesmas músicas. Mas aquilo para mim foi quase uma meditação. Todos os dias ali a ouvir, a ouvir. E depois cheguei cá e encontrei um grupo de mulheres espetaculares. Que aprenderam tudo à primeira. Portanto, só para terem uma ideia, foram três dias para ensinar onze músicas. E eu não sabia o que é que vinha. Pensei, bem, três dias é pouquíssimo tempo para aprender onze músicas. Eu própria demorei tempo para aprender as canções. E cada canção tem três vozes diferentes. E eu cheguei aqui em dois dias. Elas aprenderam tudo. Portanto, para além de me fazerem sentir uma vozelense de gema. Portanto, estes três dias pareceram três meses. Nós criámos uma ligação maravilhosa todas. E foi fantástico. Estar aqui em Vozela foi maravilhoso. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Como o Paulo dizia, isto é uma coisa quase surreal. Podermos ter tanta gente a assistir a um concerto. Podermos ter tanta gente em cima de um palco a fazer um concerto. A dar música, a partilhar música. Isto são momentos únicos da nossa vida. Que nós realmente só damos o devido valor quando não os temos. E queria também deixar aqui uma nota. Para vos dizer que os nossos direitos não são garantidos. E que hoje temos aqui 39, 40 mulheres a cantarem liberdade. E há tantas mulheres pelo mundo que não têm essa liberdade. Muito obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Senhor, a Santa Combinha, Pecânina tão airosa, Pecânina tão grosa, Pecânina tão airosa. Vim de gente de tão longe, só para ver tão linda rosa, Senhora Santa Combinha, só para ver tão linda rosa, só para ver tão linda rosa. Obrigado. 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 Obrigado a este concerto a um senhor que estava muito habituado a ver nestas lites, que é o seu Zé Moita, o pai da Isabel, porque tinha uma memória destas coisas que não volta. Portanto, é mesmo importante percebermos que estas coisas são efémeras e somos nós todos que as temos de cultivar para que estejam vivas. Passo a palavra aqui à tarde. Ora, eu apenas queria chamar, portanto, para entregar uma lembrança do município de Bozela, portanto, para já, e que está aqui mesmo ao lado direito, o diretor artístico deste projeto, Canta Voz, portanto, Paulo Pereira. Passo a favor de ir ao palco. Também temos uma lembrança para o nosso maestro, portanto, o Jorge Duarte. E, naturalmente, não podia faltar a nossa cantora, Joana Negrão. E vamos continuar, então, portanto, com a última música, estão a gostar, portanto, está a ser um excelente concerto. E esta voz poderosa destas mulheres, que, efetivamente, deu aqui um ar tão importante e tão que é necessário, portanto, os meus parabéns às 39 mulheres. E pensarmos um bocadinho naquilo que foi as palavras da Joana. Joana, as palavras foram muito bem ditas, quando a Joana falou, portanto, os termos livres e podermos estar aqui e expressar essa liberdade. E que isto também, para além da homenagem que o Paulo fez ao José Moitas, portanto, a todas as mulheres, que, efetivamente, não têm condições de ser livres, de expressar a sua liberdade. Portanto, uma homenagem também a elas. Portanto, boa noite. Obrigada. Obrigada. Oilê, oilê, senhora de Nazaré Quem tem burro leva o burro Quem não tem vai a pé Ailê, maçadeiras do meu linho Massai-lhe o meu linho bem Ailê, não olheis para o caminho Que a merenda logo vem Que a merenda logo vem Ailê Oh, Ailê, oh, Ailê Oh, Ailê, oilê, meu bem 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 Ailê Oh, senhora Hilda Não cortes, não cortes A raiz ao linho que lhe causa a morte Que lhe causa a morte deixar-lhe causar A raiz ao linho não é de eu cortar Ora bem, ora bem Ora bem, ora bem Aplausos Vamos tocar mais uma, pronto Já agora é só explicar Estas canções todas Estas modas São da região toda Onde há estas polifonias Que são determinadas Não pelas fronteiras políticas Mas pela geografia Portanto, a Serra da Freita A Arada, o que quiserem chamar O Val do Volga e a Serra do Caramu Portanto, há aqui canções Que foram ouvidas Para já algumas antigas que nunca mais foram ouvidas Foram recolhidas nos anos 30 Depois umas quantas de Vouzelo Umas quantas de São Pedro De Oliveira de Frados De Severo do Volga E também de Arões E também de Aroca Algumas partilhadas com a Aroca Portanto, estes seis municípios Partilham este património Que tem muito a ver com Estas duas Serras E o Val do Volga A vida é o emblema Da nossa amada terra Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não Rapazes, vamos com ela Vencer o Moro na guerra Chora à videira Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não O talo da vida chora Que lhe cortaram a mãe Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não Oh, videira Dá-me um cacho Oh, cacho Dá-me um baguinho Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não Chora à videira Chora ao limão Chora à videirinha Não, chora não Vamos tentar fazer uma com toda a gente Pode ser, para acabarmos em beleza Uma muito, muito simples E portanto Convidemos também os grupos que tocaram antes Quem quiser vir para aqui Espalhar-se entre as mulheres Com as distâncias de vidas Não sei como é que isto é, mas pronto Ah, então daí mesmo Toda a gente a cantar Que é os carneiros Portanto, é mesmo muito simples É só preciso decorar duas palavras Carneiros E cordeiros Ok, portanto Acho que não é muito difícil Ok A primeira vez bota os carneiros Os mais velhitos E a segunda vez Bota os cordeiros Portanto é Bota os carneiros lá fora E vira Bão, bão, bão E vira Bão, bão Vira, bão também acho que Não é difícil decorar, tá bem? Portanto Mas levantem-se Podem se levantar para cantar Quem se levanta Seus mal espanta E o canto e o caraças Fica mais fixe Ó Jorge, podes primeiro fazer uma vez com eles Só para ensaiá-los Viras a... É só um raso, não é preciso que Quem quiser faça os descantos e os altos que quiser Mas pronto Vem os lá fora Que as ovelhas já lá vão E vira Bão, bão, bão 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 E vira Bão Agora Vamos pedir-vos um bocadinho estranho Mas é para perceber o que é que estiver Fechem-me todos os olhos Eu prometo que não tenho muito medo A minha bebe É uma árvore que está na vida Fechem todos os olhos para sentir bem mesmo Porque é esta geração conjunta Pode ser? É, acho deste tamanho todos Mas fala alguma coisa Não tenha que ser? Seguramente Carolyn Funk Pap fen Pap Pensou Descuburgia Volta aos carneiros lá fora, e as ovelhas já lá vão, e vira bão, 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 bão. E vira bão, 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 bão. Volta aos carneiros lá fora, e as ovelhas já lá vão, e vira bão, bão, bão. E vira bão, 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 bão. Volta aos carneiros lá fora, e as ovelhas já lá vão, e vira bão, bão, bão. E vira bão, 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 bão. E vira bão, 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 bão. E vira 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 bão.